Estamos sendo abençoados por o homem de Deus Que tem andado por esse país afora Pregando a palavra de Deus Já nos abençoou lá no bieno Nos nossos acampamentos nacionais Damos estado para Cristo Poderosamente Mas não só lá neste país Em alguns outros lugares onde tem tido o privilégio De abençoar a igreja do Senhor A abençoar o povo E está aqui conosco também para nos abençoar Nós conhecemos-lo mais por Pastor Sadraque Ele é pastor da Assembleia de Deus Pentecostal Ele pastoreia a igreja de Nova Jerusalém E a igreja de Nova Jerusalém tem mais quatro congregações A que ele pastoreia É casado com a irmã fina Pastor Sadraque, seja bem-vindo Eu salvo de palmas de boas-vindas Você aceia por uma palavra hoje Aleluia Aleluia Queria saudar Queria saudar a igreja de Cristo aqui reunida em nome do Senhor Jesus Com a paz do Senhor Sejamos todos bem-vindos à presença do Pai E neste culto Que podemos chamar uma reunião dos santos Dos salvos Daqueles que testificam a cruz Daqueles que alcançaram a luz E daqueles que testemunham a Jesus ao mundo inteiro Especificamente em Angola Especificamente em Angola Particularmente aqui na província do Lubanco Queria agradecer a Deus E externar minha alegria em estar aqui com os irmãos Neste avivo ao Lubanco E eu tenho certeza Que o Senhor Poderá responder a ansiedade do nosso coração E suprir a necessidade desta província Esta província necessita Desesperadamente de salvação e de Jesus Amém E ver aqui esta juventude Que está preocupada Em anunciar o Evangelho É na verdade arrebatador Rasga o nosso coração Em saber que há homens e mulheres Rapazes e meninas Que querem receber de Deus Ferramentas para servirem ao reino de Cristo E enquanto o pastor Chinóia falava Me lembrou a palavra de um dos príncipes Para não dizer o príncipe dos pregadores No século XIX Quando ele diz que O mundo não tem Ou a igreja não tem muita influência no mundo Porque o mundo ainda tem muita influência na igreja E então chegou a hora de mudarmos do quadro E começarmos a influenciar o mundo Com a nossa vida Com a nossa pregação Com o nosso testemunho Com o nosso ser Com o nosso fazer Com o nosso pensar Com o nosso agir Em todos os campos da vida Está a se procurar Procura-se cristãos Homens que na verdade Testificam Cristo ao mundo Agradeço a Deus pelo convite Desta organização E também não pude estar aqui com a minha esposa Por causa da nossa agenda corrida A dona Estela A única Mais linda do universo Eu tenho dito que ele é a única A única moça com olhos de fogo A única morena com lábios louros A única estrela com brilho de sol Ela se chama Estela e meu grande amor Mas ela não está aqui hoje Mas Está aqui a pessoa mais importante deste culto O Espírito Santo está aqui hoje nesta noite O Espírito Santo está aqui para fazer sua obra Falar conosco e agir no nosso meio Na verdade Segundo o programa da organização Eu poderei falar apenas alguns minutos Neste tempo Neste primeiro tempo E voltaremos a adorar Quando Voltarei a subir Para pregar a palavra E ministrar a oração Quem crê que o Espírito Santo está aqui? Quem crê que a presença do Espírito Santo está aqui? Quem crê que nesta noite poderá experimentar o toque do Espírito Santo? Aleluia Diga ao seu irmão Seja bem-vindo à Arena do Espírito Santo Hoje este lugar não é um campo de basquete só Hoje este lugar não é um campo escrito baile Hoje este lugar é a arena da manifestação do poder do Espírito Santo Avivando o Lubango Começando por todos estes jovens aqui reunidos Aleluia Então como meu tempo Meu primeiro tempo é curto Eu queria pedir aos irmãos que abram a Bíblia comigo E vamos nesses 30 minutos Nesses 30 breves minutos Pensar um pouco a Bíblia Sagrada Depois Na segunda Como é que eu diria? Na segunda parte Eu poderei Pegar e emprestar do estilo de Jesus pregar Contarei aos irmãos apenas algumas parábolas E estas parábolas poderão nos levar A aplicação delas Porque vocês não são apenas servos São amigos E tem que saber os mistérios do vosso grande mestre E isso vai nos levar a oração Mas por enquanto eu queria pensar com os irmãos Algo que os irmãos já tem pensado Mas nada melhor do que pensarmos juntos Em Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 Eu creio que muitas almas foram convidadas E o Senhor quer salvar vidas nesse lugar Lucas capítulo 15 Versículo 11 Quem já achou Diga aleluia É Que só tem leitores da Bíblia Então é tudo rápido Diz a palavra Lucas capítulo 15 Versículo 11 Diz-lhe mais Certo homem tinha dois filhos O mais moço deles disse ao pai Pai Dá-me a parte dos bens que me toca Repartiu-lhe e pôs os seus haveres Poucos dias depois O filho mais moço ajuntando tudo Partiu para um país distante E ali desperdiçou os seus bens Vivendo dissolutamente E havendo ele dissipado tudo Houve naquela terra uma grande fome E começou a passar necessidades Então foi a encontrar Então foi a encontrar-se um decidrão daquele país O qual mandou A seus campos Apacentar porcos E desejava encher o estômago Com os alforgos que os porcos comiam E ninguém lhe dava nada Caindo porém Se disse Quantos empregados do meu pai Têm abundância de pão E eu aqui pereço de fome Levantar-me Irei ter com meu pai E dir-lhe Ei pai Pequei contra o seu E diante de ti Já não sou digno De ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados Levantou-se Pouso e foi para seu pai Estando ele ainda longe Seu pai o viu E encheu-se de compaixão E correndo Lançou-se-lhe ao pescoço E o beijou Diz-lhe filho Diz-lhe o filho Pai Pequei contra o seu E diante de ti Já não sou digno De ser chamado teu filho Mas o pai disse ao seu servo Trazei depressa o melhor Da roupa e vestilho Põe-lhe um anel no dedo E alparca os cuspeios Trazei também o bezerro Cevado e matai-o Comamos e regozijemos Porque este meu filho Estava morto E reviveu Tinha-se perdido E foi achado E começaram a regozijar-se Ora O seu filho mais velho Estava no campo E quando voltava A aproximar-se da casa Ouviu as músicas As danças E chegando do seu servo Perguntou-lhe O que era aquilo Respondeu-lhe este Chegou teu irmão E o teu pai Matou o bezerro cevado Porque o recebeu São E salvo Mas ele se indignou E não queria entrar Saiu então O pai E estava com ele Ele porém respondeu O pai Eis que há tantos anos Te sirvo E nunca transgredi Um dos teus mandamentos Contudo Nunca me deste um cabrito Para eu regozijar Com os meus amigos Vindo porém Este teu filho Que desperdiçou Os teus bens Com as meretrizes Mataste-lhe O bezerro cevado Replicou-lhe o pai Filho Tu sempre estás comigo Tudo que é meu É teu Era justo Porém Regozijarmos E alegrarmos Porque este teu irmão Estava morto E reviveu Tinha-se perdido E foi achado Palavra de Elohim Pai Vem falar conosco Nesta noite Mais uma vez Fale conosco Pelo poder Da tua santa Poderosa Única e incomparável Palavra Eis queremos Aprender de ti Que esmança E humilde de coração Queremos receber de ti Pai E ter uma palavra Que incendeia Nossa alma Uma palavra Que transforma Nossa vida Uma palavra Que nos arrebata Para o céu E nos traz Verder a claridade Senhor Da necessidade da terra Uma palavra Viva Uma palavra Que nos dá vida Uma palavra Que nos injeta A vida E nos eleva Para a verdadeira vida E a plena vida Que só encontramos Em ti Pai Fale conosco Nesta noite Solene Queremos ouvir A tua voz Enquanto o Senhor fala Satanás se retira Enquanto o Senhor fala Os demônios fogem Enquanto o Senhor fala As doentas seguras Enquanto o Senhor fala Os coxos andam Os paralíticos levantam Os mortos ressuscitam Enquanto o Senhor fala Os demônios não resistam Enquanto o Senhor fala Os que se afundam Acho salvo a vida Enquanto o Senhor fala Os que se perdem Acham a bússola Enquanto o Senhor fala Os que procuram tesouro Tenham o mapa Da tua palavra Enquanto o Senhor fala Enquanto o Senhor fala As lágrimas encontram O lenço da consolação nala Enquanto o Senhor fala Os pecados sejam perdoados Os injustos sejam O Senhor justificado Os caídos sejam levantados Os fracos fortalecidos Os pequenos agradecidos Enquanto o Senhor fala Enquanto o Senhor fala Fale conosco nesta noite Jeová Fale conosco nesta noite Elohim Queremos ouvir a sua voz Em nome do teu Filho amado Jesus Amém Tome seu assento Te obrigado Para começar Eu fiquei pensando Em que falar Com os irmãos Nesta noite Principalmente Porque fomos colocados A falar Antes de falar Falar Ou pregar Antes de trazer A pregação Que eu preparei Que na verdade Não é uma pregação Se podemos colocar Dentro deste parâmetro É uma parábola Ou são algumas parábolas Que nos vão elucidar Sobre o que Cristo fez Por nós Na cruz do Calvário E o seu amor E a sua grande manifestação E manifestação essa Que devia trazer a nós A necessidade De buscarmos Incessantemente O avivamento Para a nossa nação Para as nossas províncias Para as nossas vidas E para as nossas famílias Mas eu queria Que neste momento Antes de adorarmos Podéssemos refletir um pouco Mais na parábola Do filho pródigo Porque esta parábola Fala muito conosco Em relação A nossa comunhão Com Deus Em relação A nossa tradição Religiosa Ela trata muito conosco Em relação A nossa necessidade De buscarmos a Deus E termos com Ele Jesus faz essa colocação É lindo como Jesus Conta a mesma coisa Trazendo aquilo Que é matéria Aquilo que é físico Como a moeda Daquela mulher Aquilo que é meramente Animal e sensitivo Como as ovelhas E aquilo que é humano Aquilo que é social Como a família E eu não podia Escolher a dracma Nesta noite É uma história Bonita e profunda Não podia escolher A história do pastor Porque ela também É profundíssima Mas eu escolhi A mais bela Das histórias A história do pai Que tinha dois filhos Esse pai Tinha dois filhos E o menor deles Disse pai Dá-me a parte do bem Que me pertence Que eu quero ir embora O filho queria experimentar A liberdade completa Fora das portas Dos portões do pai Ele sabia que lá no mundo Poderia ter toda a diversão Lá no mundo Poderia dançar Nas discotecas mais quentes Lá no mundo Ele podia conhecer As mulheres mais bonitas Podia dançar Com as morenas Com as loiras Com as altas Com as baixas Ele queria ir embora Ele não estava feliz Dentro da casa do pai Dá-me a parte do bem Que me pertence E o pai Disse ao filho Tudo bem Já que você insiste Eu vou dar E o pai repartiu Entre eles Deu grande parte Ao primeiro filho Sendo o primeiro primogênito E parte da riqueza Deu também Ao segundo filho E o filho pegou em tudo Depois de alguns dias E foi embora Foi para experimentar A adrenalina Do viver Fora da casa do pai Foi para experimentar A alegria De dançar De beijar De desobedecer Foi para experimentar O mundo Dos montes E das montanhas O mundo Dos mares E dos rios Fora da obediência Fora dos limites Do pai Mas diz a Bíblia Que foi curta A alegria Desse rapaz A Bíblia diz Que naquela terra Houve uma grande Crise econômica E este rapaz Perdeu tudo O que tinha Já não tinha mais nada E ele foi ainda Ganhou forças E conseguiu emprego Conseguiu um salário Na apossilga De um homem ímpio E injusto Trabalhava Cuidando de porco Dando banho Porco Que nunca fica limpo Tentando comer As bolotas Do porco Que nunca lhe davam E aí a Bíblia Diz que ele Caiu em si E disse Na casa do meu pai Até os empregados Têm pão E eu aqui Pereço de fome Voltarei para a casa Do meu pai E digi Pai peguei contra ti E contra o seu Não sou mais digno De ser chamado teu filho Me faz pelo menos Como um dos teus Trabalhadores Deixa eu fazer uma pausa E perguntar Este filho Estava voltado para a casa Por causa do pai Ou por causa do pão Aqui não tenho nem bolota E na casa do meu pai Até os empregados Têm pão Vou voltar Diz pai Me faz pelo menos Um dos teus empregados Por causa do pai Ou por causa do pão Deixa eu perguntar Para a igreja do Lubango Vocês querem pai Ou eu quero pão O evangelho Se tornou Tão capitalista E medíocre Porque as pessoas Vêm na igreja Não por causa do pai Mas por causa do pão Vêm na igreja Não por causa do pai Mas por causa do pão E os pregadores Mais famosos São aqueles que pregam o pão Não aqueles que pregam o pai Aqui tem pão cura Tem pão dinheiro Se você vir aqui Vai ter marido Vai ter filho Amigo Não prega pão Prega o pai Diga do seu Fala de salvação Fale de Jesus É o pai Não é por causa do pai Não é por causa do pão É por causa do pai Pão é suor Pai é sangue Pão se faz Pai nos faz Pão não traz pai Mas pai traz pão Por isso Por isso vem E receba o pai Aleluia No banco vai ser avivado Com pregadores Que pregam o pai Com pregadores Que pregam o pai Com pregadores Que pregam o pai Esqueçamos toda pregação Interesseira Pregação que chama A apetite De pessoas mais grosseiras Do universo A pregação Que chama Apenas ao interesse Tornando Deus Um quimbandeiro Um curandeiro Um funcionário público Dos caprichos humanos Os homens tem que vir Por causa do pecado Por causa do arrependimento Por causa da necessidade De salvação Pão Te faz empregado Mas pai Te faz filho E todos Quanto creram nele Deu-lhes o poder De serem Feitos Filho de Deus Deus quer filho Aonde estão os filhos De Deus Dá um brado De vitória Aleluia Eu não quero pão Apenas Eu quero pai O pão Não traz pai Mas não conheço Nenhum pai Que não traz pão Por isso Deixa só ter pai Porque vou ter sempre pão Deixa eu ter pai Porque não vai me faltar pão O Senhor É meu bom pastor Nada me faltará Pão Pão te coloca na cozinha Pai te coloca na sala Te leva pro quarto Te coloca no colo Quem é filho É filho Quem é filho Nunca mais deixa de ser Aleluia Porque hoje Deus está trazendo Esta verdade Aos nossos corações Agora oiça Não é sobre isso Que eu quero falar Já não tenho muito tempo Para sentar E voltar Para pregar Oiça O filho pródigo Ficou Ensaiando tudo Que ele iria falar No pai Na pocilga Porque diz a bíblia Que nem a bolota Dos porcos Lhes davam Nesta noite Nesta primeira participação Eu quero falar Das três coisas Que o filho pródigo Não perdeu As três coisas Que o filho pródigo Não perdeu As três coisas Que o filho pródigo Não perdeu Mas ele perdeu tudo Sim Você está falando De coisas externas Mas ele não perdeu Três coisas Primeiro O filho pródigo Não perdeu Consciência De ter perdido tudo Ele disse Amém Na casa do meu pai Os trabalhadores Têm tudo E eu não tenho nada O pior Que um homem Pode perder Na vida É consciência E o filho pródigo Pelo menos Depois de perder tudo Ele ainda Tinha consciência De que ele Tinha perdido Pregadores O mundo Precisa ter Consciência De que estão mal O mundo Precisa ganhar Consciência Que todo dinheiro Que todo ouro Não significa nada Estão perdidos A pregação Traz a consciência Ao de cima A palavra de Deus Ele é tão justiça Que o homem Quando ouve Ganha consciência Da sua miséria Da sua miserabilidade Da sua perdição Ganha consciência Do inferno E o filho pródigo Não perdeu Consciência De estar perdido De ter perdido Tudo Ele sabia Que agora Ele estava perdido E já não tinha Mais nada Você que foi Convidado por alguém Para vir aqui E não cultua Em nenhuma igreja Você precisa Ganhar consciência Que você está mal Porque você Nunca conhecerá O bem Até saber Que você está mal Diga para ti mesmo Eu estou perdido Minhas aventuras É uma perdição Minha riqueza É uma pobreza Minha alegria É uma tristeza Maquiada Eu preciso De Jesus Lubango Precisa De Jesus Angola Precisa De Jesus Ganhe consciência O presidente Da república Ganhe consciência Os ministros Deputados Ganhe consciência Os partidos Ganhe consciência Até o menor Do cidadão Que precisamos De Jesus Não Jesus Apenas De nome Ou de rótulo Na parede Da igreja Mas o Jesus Meu Deus Como eu tenho Comemos o fruto Comemos o fruto Só nos restas folhas E quando a folha Não veste Só nos restas árvores E Adão Não fica Naquela perdição E Deus Pergunta Adão Adão Onde estás Como um Deus Que é um Iniciente Está a te procurar Um Deus Que vê tudo Não está a te ver Porque o pecado Te esconde De Deus Adão Onde estás Mas Deus Não vê tudo Porque que acontece Tsunami Mas se Deus É poderoso Amigo Deus Não está a te ver Mas como é que Ele vê tudo E não está a me ver Porque o pecado Te separa E te esconde De Deus Mas quando é que Ele vem me ver Quando você Confessar e dizer Deus Eu estou aqui Escondido Na minha dudez No meu pecado Na minha falha E na minha perdição Filho pródigo Não perdeu a memória Do lugar Onde ele tinha tudo Sabe qual é o lugar Onde você vai ter tudo? Aos pés de Jesus Na presença do Pai No céu da eternidade Na presença de Jeová Elohim Terceiro O filho pródigo Não perdeu o caminho De volta a casa Onde se recupera tudo O filho pródigo Disse Vou voltar Por que voltar? Por que ele não perdeu o caminho? Eu sou O caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao Pai Se não passar por mim Não perca o caminho Jesus é o caminho Jesus é o caminho Quer voltar para o jardim? Vem para Jesus Quer voltar a Deus? Vem para Jesus Quer voltar a casa do Pai? Vem para Jesus Quer voltar ao céu? Vem para Jesus Quer voltar a vida? Vem para Jesus Quer voltar a festa? Vem para Jesus Quer voltar a alegria? Vem para Jesus Quer voltar a saúde? Vem para Jesus Ele é o caminho De volta a casa do Pai Ande neles E voltarás para casa Lubango, ande em Jesus E voltaremos para casa Para uma cidade naturalmente bonita Sem passeios esburacados Uma cidade bonita Arquitetonicamente Sem mulheres vendidas A prostituição Uma cidade linda Sem acidentes trágicos Sem tragédias Porque Jesus é o caminho Meu tempo terminou Mas deixa eu dizer uma coisa O menino não perdeu a consciência de ter perdido tudo Não perdeu a memória do lugar onde tinha tudo Nem o caminho O lugar onde se recupera tudo Mas quando ele chega em casa Ele diz Quero ser empregado Pai diz Empregado só chega na porta Seu filho entra Quer entrar? Quer entrar? Tem uma nova as vestes Receba um novo anel Depois uma nova sandália Agora pode entrar para a festa Eu vou contar uma parábola Para ele se dar melhor isso aí na segunda parte Mas a Bíblia diz que ele entra para casa E houve uma festa E houve uma festa grandiosa E o irmão mais velho Quando voltou da festa Grave isso Irmão mais velho Na verdade aquele pai Não tinha apenas um filho pródigo Ele tinha dois filhos pródigos Um se perdeu lá fora Outro se perdeu dentro Um se perdeu porque gastou tudo Outro se perdeu porque não gastou nada Um saiu e voltou Outro ficou e se revoltou Ai Os dois eram pródigos O filho que ficou lá em casa Era tradicional Era religioso Era obediente Não peca Não falha Mas estava frustrado Porque não tinha nenhum cabrito Oi Deixa dizer Para aqueles filhos que nunca saíram Para aqueles que nunca pecaram Que aqueles que nunca desobedeceram A tua santidade é muito pecadora O que saiu voltou O que nunca saiu se revoltou Porque no fundo ele queria experimentar a festa A dança O incrível nesse texto bíblico É que o pai saiu para fora de casa Para ir buscar o filho que voltou Mas depois teve que sair Para ir buscar o filho que nunca saiu Mas como é que você nunca saiu e está fora? Todos pecaram E destitidos estão da glória de Deus Só a graça do pai de ir nos buscar fora Nos colocará dentro da festa Para festejarmos as danças e a alegria do cordeiro Todos nós precisamos de Jesus É, precisamos dele E o pai fala uma coisa bonita Ao filho que nunca saiu Foi lhe buscar lá fora Meu filho, você que nunca saiu está aqui fora Fazer o quê? Entra para a festa Eu não vou entrar Porque esse teu filho Gastou tudo com as meretrizes E você ainda lhe dá festa E eu estou tanto tempo contigo E você nunca me dá nada O pai lhe disse uma coisa Meu filho Aquele não é só meu filho Também é teu irmão Ei, tradicionais Mesmo esses meninos dos ministérios Que estão errando Vão aprender um dia Eles também são teus irmãos Não é só o filho deles Também são os teus irmãos Esses adolescentes emocionados Que ainda não sabem muita coisa São irmãos também Apenas vamos nos dar a mão O pequeno com a força O mais velho com a experiência Trabalhemos juntos Para invadir o Lubango Com o Evangelho puro Profundo E verdadeiro Que ninguém diga Que o outro é tão fraco É filho de Deus Nem diga Que é tão emocionado Porque é filho de Deus Jesus disse Quem chamar o seu irmão louco Erreu do juízo Precisamos partilhar O mesmo espírito De salvar Angola Para Jesus Precisamos trabalhar Aqui internamente Para a salvação Do Lubango De Angola Não comer As coisas podres A importação Já estamos a importar Frango podre Galia podre Salsicha podre E agora estamos a importar Evangelho podre Mas eu sei Que aqui em Angola Deus tem levantado Pessoas com pureza De espírito A quem ele tem revelado Uma grande verdade Vamos trabalhar aqui dentro Porque aqui dentro Tem homens Tem filhos Não estou a falar de outros Estou a falar de vocês Que estão sentados ali Deus está falando com alguém Eu vou te dar algo que é teu Aí está a lição de muita gente Não conhecer o Deus que tem Não conhecer o Pai que tem Por isso a Bíblia Desde o Antigo Testamento Usa uma frase clássica Esforçai-vos Porque as coisas que são tuas Você alcança com esforço Há coisas que o Pai não precisa mais te dar Você tira Eu me lembro Eu me lembro quando eu chego Na casa do meu pai Minha mãe Simples Mulher Algumas vezes Vende gasosa Para sustentar a panela E dar os dízimos E eu chego na geleira dela Coitada E abro a geleira Encontro uma Coca-Cola Falar para mim Vem Vem E beba-me E eu tiro E bebo E me lembro um dia Eu cheguei para a geleira Encontrei Aí seis gasosas E eu bebi uma E bebi outra A minha mãe veio E disse Moça Draco Isso não é Não é minha gasosa Disse Mas está na geleira da minha mãe Porque quando você tem comunhão com Deus Você aprende uma coisa Se ele é Pai Você é herdeiro Se você é herdeiro Você deve aprender A usufruir Daquilo que é Deus Há coisas na vida Que Jesus não vai te dar Você vai usar Ele já te deu dom Já te deu ministério Já te deu palavra Vai porta a porta Evangeliza Suba nos carros e prega Vai Usa Deus já te deu Prega Jesus dizia várias vezes E ele está dizendo nessa noite Até quando Vos sofreréi isso Pedro Um demônio Não consegue expulsar Até quando Homem de pouca fé Sabe por que Jesus fazia isso? Porque Jesus esperava Que os discípulos No tempo em que andaram com ele Soubessem alguma coisa Um dia Jesus dorme no barco E vão para o mar De repente a natureza Mexe com o vento O vento mexe com o mar O mar mexe com o barco O barco mexe com os discípulos Os discípulos mexem com Jesus Mestre acorda Vamos morrer Jesus acorda Acalma o discípulo Acalma o barco Acalma o mar Acalma o vento Acalma a natureza Diz homens de pouca fé Por que me acordar Se vocês tem a autoridade De fazer o mar dormir Sabe por que Jesus dormiu? Porque esperou Que os discípulos Tivessem poder De dizer ao mar Aquieta-te Fale com o mar Como uma criança Acalma-te Fica quieto Neste momento Nós aprendemos Os três níveis da fé A fé baixa A fé média E a fé alta Quem acha que está No nível alto da fé? Não levanta a mão A tua amigo Quem acha que está No nível médio da fé? Quem acha que está No nível baixo da fé? Sabe qual é o nível baixo? É o nível dos discípulos Quando a tempestade bate Acordam Neste Quando vem uma situação Jesus Não tem capacidade De resolver Está sempre olhando No céu Está sempre gritando Pai Ajuda Sempre procurando Os outros Me ajudam Pastor ajuda Isso é nível Baixo Já é um nível Nem mais baixo Qual é o nível médio? O nível médio É o nível que Jesus usou Quando acordou O nível da autoridade Mar Cala Cocho Anda Cego Vê Isso é nível médio E qual é o nível alto O pregador? O nível alto É o nível que Jesus usou Antes de acordar O mar está a bater A tempestade quase a afundar Mas ele sempre Descansa no Senhor E ele tudo fará Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL